Almas Semi-Novos, o seu novo ponto de Semi-Novos em Ribeirão Preto aqui na Castelo Branco? 1631 Então se prepara que você vai sair de carro automático agora, um Semi-Novo de qualidade como esse aqui ó Cronos Precision 1.8 Flex automático 2019 quanto? Apenas 76,990 Esse C4 Lounge 2019 também é automático por quanto? Apenas 83,990 E também carro com entrada dividida em até quantas vezes? 18 vezes no cartão E a parcela que cabe no seu bolso, por exemplo, esse Ford Ka 2018 completo, entrada e parcelas de quanto? 8,99 Vem pra Almas Semi-Novos, aqui você tem também IPVA total pago pela Almas Semi-Novos na Castelo Branco? 1631, vem pra Alma